E aí, pessoal, vamos falar de procedimentos especiais, parte 2. Vamos começar agora falando da impugnação de partida, prova ou equivalente. O CBJD sempre traz a definição de partida, prova ou equivalente, e a gente vai ser mais curtinho aqui e falar só de impugnação de partida, tá bom? Artigo 84 do CBJD. O pedido de impugnação é sempre dirigido ao presidente do tribunal competente, em duas vias assinadas pelo impugnante ou por procuradora com poderes especiais. Por quê, pessoal? Porque o pedido de impugnação de partida tem um resultado direto no desenrolar da competição, nos efeitos da competição. Então, ele tem um procedimento bastante específico e ele é bastante detalhado, como a gente está vendo aqui no artigo 84. Ele tem que vir acompanhado dos documentos que comprovem os fatos alegados e da prova dos pagamentos dos emolumentos. O pedido de impugnação de partida, pessoal, ele só tem duas hipóteses. A modificação de resultado e a anulação da partida prova ou equivalente. Então, é bem restrita a possibilidade do pedido de impugnação e são raros os casos em que ele é aceito. Vale lembrar, o pedido de impugnação de partida não pode ser feito em casos de atletas que não tinham condição legal de jogo. Definição expressa do parágrafo 4º do artigo 84, tá bom? Bom, quais são os casos de cabimento de impugnação de partida? As partes legítimas para promover a impugnação têm que ser naturais ou jurídicas que tenham disputado a partida ou que tenham interesse imediato no resultado daquela partida desde que eles participem da mesma competição. Vamos lá, pessoal. Artigo 84, parágrafo 2º. A petição inicial vai ser liminarmente indeferida pelo presidente do tribunal nos casos de petição inepta e legitimidade de parte, faltar a condição do código que a gente viu agora para impugnação e se não for comprovado o pagamento dos emolumentos. A gente está vendo aqui, pessoal, que é um procedimento especial bastante restrito, como eu falei, porque ele tem um impacto direto na competição. O processamento da impugnação de partida também tem algumas peculiaridades. O prazo para protocolo da impugnação é só de dois dias contados da disponibilização da súmula da partida pela equipe de arbitragem, segundo o artigo 85 do CBJD. Ela vai ser recebida pelo tribunal e vai ser aberto visto, sucessivamente, para as partes interessadas e procuradoria. Cada um tem dois dias para fazer a análise dos autos. Assim que eles forem devolvidos, depois de decorrido esse prazo, que o último é da procuradoria, o sorteio do relator vai ser feito e o processo vai ser incluído na pauta para julgamento, segundo o artigo 87. Então, a gente está vendo aqui que a impugnação de partida, porque ela tem um efeito direto no resultado da competição, é um procedimento especial bastante enxuto, ele é bastante rápido. Dois dias para protocolar, dois dias para cada parte ter vista os autos e já a inclusão na pauta. Certo, pessoal, a gente vai falar agora do mandado de garantia. É um procedimento especial muito importante, porque ele equivale, na justiça desportiva, ao mandado de segurança. Está lá no artigo 88 do CBJD. Conceder-se a mandado de garantia sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação em seu direito líquido e certo ou tenha justo receio de sofrê-lo por uma autoridade desportiva. Então, é o mesmo conceito do mandado de segurança aplicado ao desporto. Uma autoridade desportiva, ilegalmente ou com abuso de poder, viola direito líquido e certo de algum jurisdicionado. Pessoal, prazo muito importante para a impetração do mandado de garantia. 20 dias contados da prática do ato, seja ele omissivo ou comissivo, tá bom? Parágrafo único do artigo 88. E, segundo o artigo 89, não se concede o mandado de garantia quando for caso de decisão que caiba recurso e que tenha sido concedido o efeito suspensivo. Então, se houver a possibilidade de recurso de decisão, ela não pode ser atacada via mandado de garantia. Claro, como a gente está falando de mandado de garantia de um procedimento especial tão importante, tem a possibilidade da concessão de medida liminar. E está lá previsto no artigo 93 do CBJD. Quando a gente tiver fundamento de pedido relevante e demora para tornar ineficaz a medida, ou seja, Fumus Boniuris e Pericum Limora, o presidente do tribunal competente pode despachar a inicial concedendo medida liminar. Outra coisa muito importante e muito interessante com relação ao mandado de garantia é, além da possibilidade da concessão de liminar, ele pode ser impetrado de maneira eletrônica, por facsímil ou por e-mail, porque a gente está falando de casos de relevante urgência e de violação de direito líquido e certo. Isso pode ser feito desde que seja remetido também a via original com toda a documentação adequada no prazo estabelecido no artigo 88, que é o prazo de 20 dias. Ou seja, a possibilidade do protocolo eletrônico, inclusive sem o recolhimento dos emolumentos, mas desde que seja comprovado a via original no prazo de 20 dias. Quais são as hipóteses de indeferimento do mandado de garantia? Se não for caso de mandado de garantia, se não forem preenchidos os requisitos estabelecidos no código, por exemplo, ele tem que ser impetrado em duas vias ou se não houver o recolhimento dos emolumentos, se em caso de indeferimento da garantia cabe recurso ao tribunal pleno como um procedimento comum ao processo desportivo, segundo o artigo 94, parágrafo único do CBJD. Bom, a gente viu como é que é o conceito do mandado de garantia. A gente vai entender agora o seu processamento na justiça desportiva. Depois do despacho da inicial, a autoridade coatora vai ser intimada para prestar informações em três dias. O tribunal competente, o STJD, o TJD relevante, vai intimar a autoridade coatora para que preste informações. Fim desse prazo, prestadas ou não as informações, a procuradoria vai ser intimada a se manifestar e os autos vão ser devolvidos para agendamento da sessão de julgamento. A gente vê aqui também que é um procedimento bem rápido, porque a gente está falando de um processo muito importante. Observações. Primeiro, o mandado de garantia tem preferência na tramitação, segundo o artigo 97 do CBJD. Então, ele tem um destaque especial dentro da justiça desportiva. E a segunda observação importante é que cabe renovação do pedido de garantia caso a decisão denegatória não aprecie o mérito. Então, pode ser impetrado o novo mandado de garantia contra a decisão. Bom, pessoal, a gente falou agora do mandado de garantia, nós vamos entrar agora nas medidas inominadas, que é um procedimento especial bastante interessante e bastante importante na justiça desportiva. Está lá no artigo 119 do CBJD. O presidente do tribunal, relevante, dentro da respectiva competência, em casos excepcionais e no interesse do desporto, com atos fundamentados, pode permitir o ajuizamento de qualquer medida não prevista no código. Ou seja, a medida inominada, o procedimento especial de medida inominada, ele é residual. Ou seja, se não tiver previsão no código, a medida inominada pode ser apresentada. Ela precisa ser requerida no prazo de três dias contatos da decisão, ato, despacho ou fato que dê origem à necessidade da sua apresentação. Ela é, pode ser concedido concedido efeito suspensivo ou liminar nos casos de dano irreparável e verossimilhança das alegações. De novo, fomos boniúris e periculo imora têm que estar presentes, segundo o artigo 119. Parágrafo 1º do 119 estabelece que o procedimento de tramitação das medidas inominadas é o procedimento sumário, que está lá no artigo 78A do CBJD. É o mesmo trâmite de processamento da denúncia, que é o procedimento comum da justiça desportiva. O parágrafo 2º diz que os réus da procuradoria e as partes interessadas sempre têm o prazo comum de dois dias para apresentar contra-razões, para fazer a sua manifestação no processo contado a partir da vista que lhes for aberta. E cabe recurso da decisão do presidente do tribunal que deixar de receber a medida. Ou seja, se for apresentada a medida inominada e o presidente do tribunal entender que não seja a caso de medida inominada, cabe recurso contra a decisão do presidente. Beleza? A gente vai falar agora, pessoal, da revisão. A revisão está prevista no artigo 112 do CBJD e ela é admitida nos casos em que houver resultado de manifesto erro de fato ou falsa prova no processo disciplinar desportivo. Ou quando a decisão tiver sido proferida contra a literal disposição da lei ou contra a evidência da prova. Ou quando, depois da decisão, provas da inocência do punido ou de atenuantes relevantes forem descobertas. É bastante parecido, pessoal, com a revisão criminal que a gente conhece lá do processo penal. E segundo o artigo do 113, o artigo 103 do CBJD, a revisão é admissível até três anos após o trânsito e julgado. Mas é importante ressaltar que ela não admite reiteração ou renovação salvo se houverem sido descobertas novas provas. A revisão não cabe contra algumas decisões, pessoal, está lá no artigo 114. Quais são elas? Exclusão de competição, perda de mando de campo, perda de renda, perda de pontos. Por quê? Porque são todos resultados antigos que a revisão não vai permitir na prática uma alteração. Então, a exclusão de competição já vai ter se decorrido dos três anos, já vai ter acontecido uma nova competição, a perda de pontos, por exemplo, a perda de mando de campo são efeitos que já aconteceram e que não podem ser recuperados. Então, por isso que não cabe revisão contra esse tipo de decisão. E as possibilidades de resultado da revisão são também restritos, segundo o artigo 116 do CBJD. A alteração da classificação da infração pode acontecer, a absolvição do requerente, antigo punido, a modificação da pena ou a anulação do processo. Mas, no caso de anulação do processo, deve ser especificado o alcance da decisão. Importante destacar que na revisão nunca pode ser agravada a pena segundo o artigo 117 do CBJD. Valeu, pessoal. Um abraço.